Galerinha, hoje eu, meu amigo, a gente resolveu estar fazendo um passeio pro zoológico aqui no mundo do Minecraft Pelo que a gente ficou sabendo, dentro desse zoológico tem vários animais que quase ninguém nunca viu aqui no mundo do Minecraft Então eu tô bem ansioso pra essa aventura Mas antes da gente estar entrando dentro do zoológico, eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Deixa muito, mas muito joinha aqui embaixo e não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal e também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E McFly, você também tá ansioso pra conhecer esses animais super raros do zoológico? É claro que sim, eu quero entrar aqui rápido Ah, então vamos lá, você pegou o ingresso? Ingresso? Eu não acredito, você veio pro zoológico e esqueceu de comprar o ingresso? Pera, deve ter algum lugar, calma Achei! Ai, que bom que você trouxe, eu também trouxe a minha câmera fotográfica pra tirar várias fotos legais Então vamos tá entrando É, bom dia, aqui tá o nosso ingresso e agora vamos começar essa aventura, vai ser muito supimpa Tá, pera, a gente já tá no zoológico, né? Ah sim, a gente já tá dentro do zoológico e parece ser muito legal Olha só, aqui tem um mapa e ele até que é bem grandinho Tem uma parte aqui com animais aquáticos, um... Ai, eu não sei, eu até tô com um pouco de medo porque eu nunca vi, por exemplo, um leão ou um elefante ou eu sei lá Eu não tenho medo de nenhum animal Ah, então tudo bem né, já que você tá falando que é corajoso, então eu acho que você vai gostar e... Olha só o que tem aqui, alguns elefantes JP, ai JP, eu tô assustado Ai, eu também tô assustado, olha o tamanho desses elefantes Eles são maiores que a gente E tem vários deles, olha só, um, dois, três Será que tem algum escondido? Nunca vi um deles na minha frente Ai, eu também não, só na televisão Eles conseguem escalar árvores? Ah, nem brinca, acho que não né Ah, é, eu acho que não, porque eles são bem pesados e iam acabar derrubando a árvore Então, eles não conseguem chegar até a gente, pode ficar tranquilo É verdade, será que dá pra dar um mergulhinho aqui dentro? Não, 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 você tá doido? Eles podem acabar te machucando É verdade, tá, vamos pra próxima etapa né É sim, vamos pra próxima jaula que tem aqui no zoológico Que é essa daqui E, calma, isso daqui são avestruzes Aqueles dos ovos gigantes? Sim, aqueles que botam ovos gigantes Tá, mas eu acho que não tem nenhum aqui Ai, 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 sim, eu não sei se tem alguns ovos aqui Olha só, tem um ovo, tem um ovo gigante bem ali Olha, que demais Ja, tá, eu quero levar ele pra casa pra examinar ele Ah, calma, calma, eu vou tirar até uma foto desse ovo Olha só que ovo legal E essa foto ficou muito bonita E agora, vamos pra próxima parte do zoológico Que tem até neve, tem neve Pera, que animais são esses? Ah, eu acho que são lobos selvagens E também tem lobinhos que a gente encontra na floresta São aqueles da neve Ah, sim, são lobos selvagens da neve Olha só A cor dos olhos deles são vermelhas Isso até que me dá medo Eu acho que é bonito Ah, é, é bem bonito Porque é algo que a gente não vê todo dia, né? E eu queria brincar na neve Mas, aonde que fica a entrada disso daqui? Ah, eu não sei, só sei que... Tira uma foto minha aqui na frente Ah, é verdade, é verdade Fica aí Ah, deixa eu ver É, aqui vai ficar bem legal Sorria pra câmera E pronto Ah, ficou bonita essa foto Ah, então vamos continuar a nossa aventura Pra próxima jaula Que é essa daqui do lado O que será que tem dentro dela? Olha quanto mato Não tô vendo nada É, parece uma floresta Ah, sim, tem uma floresta aqui dentro Eu sei lá Tem bastante, ah, cana de açúcar E eu tô curioso pra saber o que tá aí dentro Eu não tô vendo, não tô vendo Eu não acredito Mcfly Tem ursos gigantes aqui dentro E também uma cobrinha Tá bem, esse zoológico é muito supimpa Ai, é bem supimpa Mas eu prefiro ver os animais soltos Eu não sei você E eu acho um pouco errado Você também acha? É verdade Não seria legal ficar o dia inteiro dentro de uma jaula Com certeza não é legal Então a gente só vai vir uma vez E nunca mais vai voltar aqui Porque é meio triste, né? Coitadinho desses ursos Eles estão presos nas jaulas Mas, com certeza, espero que um dia Eles sejam livres desse lugar Só que eu não tenho coragem de soltar Porque senão eles vão me morder É verdade Será que eles comem peixe? Ah, eu acho que eles gostam de cana de açúcar Porque olha quanto tem aqui Ah, é verdade Os ursos comem cana, né? Ah, sim Igual o panda Então agora Ah, vamos continuar seguindo Pra ver o que mais tem nesse zoológico aqui Ah, eu acho que é por essa direção Eu tô até um pouco perdido É verdade Aqui tem os lobos na nossa esquerda Aqui tem os ursos na direita Então é pra frente É, é pra frente Olha só Ali deve ficar os animais marinhos E aqui desse lado Ah, eu acho que dá pra gente ver os ursos de perto Olha pra isso Eu tô com medo Ele pode quebrar esse vidro, eu acho, hein? Ah, não Eu acho que é vidro blindado Ah, eu não sei não Imagina só Ele consegue escapar Se bem que ele é bem gigante Então não tem como ele passar por essa janelinha aqui É, ele é bem gordão, né? Ele é bem gordão Tá comendo bastante cana de açúcar E agora desse lado Olha o que tem aqui Eu não vou nem chegar perto Porque são leões Tem leões por toda parte Mcfly, isso é assustador É, e tem um porquinho solto aqui também Eu acho que os porquinhos e as vaquinhas Podem ficar soltos pelo zoológico Não tem problema Tá, JP, eu quero fazer um negócio aqui Ah, o que você quer fazer? É, primeiro tira uma foto minha aqui só Ah, tá bom Eu vou tirar uma foto sua Prontinha, ficou legal Tá, agora você vai ter que tirar outra, tá bom? Ah, eu vou tirar outra O que você tá fazendo? É, vai ser legal, vai ser legal Mcfly, Mcfly Você quer tirar uma foto radical que nem essa? Sim, vai, vai, tira, tira Ai, 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 ai Toma cuidado porque Imagina você tropeça E cai dentro da jaula dos leões Isso não vai ser legal E eu não acredito que você quer tirar uma foto radical como essa Mas, ai, tudo bem, tudo bem Sorria porque eu vou tirar em 3 2, 1 E... É, essa foto ficou muito boa Você quer que eu tire mais uma de outro ângulo? Sim, agora eu vou ficar pulando aqui Pera, ai, você quer tirar uma foto pulando na grade? Cuidado, Mcfly Ah, beleza É um, é dois, é três E... Prontinho Ficou muito boa Ah, eu sei E que tal agora? Ah, 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 aqui Ah, ah, a jaula Mcfly, eu não acredito Você se desequilibrou Calma, calma Finge de morto Finge de morto O leão tá na sua frente Finge de morto Porque acho que assim Talvez eles 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 não Não te ataquem Calma, calma, calma Eu vou tentar tirar você daí Você tá bem Eu já tapei Ajuda Ajuda Ai, ai, ai Bem feito também Ninguém mandou ficar querendo tirar uma foto radical que nem essa, né? E agora eu vou ter que dar um jeito de tirar você daí Ah, leõezinhos É, vamos pra lá Vamos pra lá Olha só Ai, não Ai, não Mcfly, cuidado Cuidado porque Tá, tá Eles foram pra lá E agora eu vou entrar aqui dentro Por que que eu entrei aqui dentro? Não Eu não acredito Eu não acredito Essa foi a pior ideia de todas Essa foi a pior ideia de todas Eu não sei porque eu entrei A gente tem que encontrar a saída E agora? Você entrou porque você é meu amigo, né? Ah, na verdade eu entrei sem querer Eu acho que eu me esqueci o que eu podia fazer Eu ia subir ali em cima e ver se eu tinha algum plano Só que sem querer eu entrei aqui dentro também E agora a gente tá preso na jaula dos leões Nós dois Tá, tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Pera, eu tenho uma coisa Ah, você tem escadas? Ah, a gente pode subir de volta então É, mas eu só tenho essa O que? Você só tem uma escada? Só sobrou uma Não tem como pular isso E os leões Daqui a pouco eles vão ficar famintos E vão tentar devorar, gente Pensa em algum plano Mcfly, você tem alguma coisa aí? Eu tenho minha mão E tenho essa picareta Que eu acho que não vai servir pra nada O que? Você tem Você tem uma picareta? Calma, vem aqui Vem aqui, vem aqui O leão tá chegando perto Vem aqui, vem aqui Me empresta essa picareta agora Se você tivesse me dito Que tinha uma picareta Eu nem tinha entrado aqui, né? Porque é só você quebrar a grade E dar um fora dessa jaula Ah, tá Então, toma ela Aí, beleza Beleza Ok, a gente já tá com a picareta E agora Ai, os leões tão longe, né? Então, vamos logo Vamos logo Mcfly, a gente tem que quebrar a grade Dar um fora daqui E fechar a jaula Porque senão Os leões vão sair correndo pelo zoológico Vamos lá Vamos lá Tranca, tranca, tranca Essa foi por pouco A gente tá seguro agora, né? Aí, agora eu tenho que quebrar essa escada Pra que ninguém mais suba aqui Ah, sim Quebra essa escada Porque a gente tem que deixar Esse lugar O mais longe possível das pessoas Então, vamos ver Essa outra Isso aqui é um aquário, na verdade Pera Será? Tem tubarões aí dentro? Ah, eu acho que isso daqui São golfinhos, Mcfly Isso é demais Ah, os golfinhos Eles são bonitinhos Mas eu não tenho medo deles Ah, eu também não tenho medo de golfinhos Eles parecem tubarões Só que eles são do bem E também Eles são bem legais e bonitinhos Já os tubarões Eles são malvados E eu não gosto muito deles, não É, eu também não Eles são super fortes É, eles são bem fortes Vamos continuar seguindo pra cá no aquário Ver se tem mais alguma coisa Olha esse golfinho Ele é gigante Ih, ele nada bem rápido Ah, sim Eu queria nadar que nem um golfinho Porque eles são muito rápidos Ih, pera Essa daqui é uma outra parte É um outro aquário separado dos golfinhos O que que tem aqui? Ah, deixa eu ver Oh, oh Oh, corre Corre São tubarões, Mcfly Olha pra isso Corre, corre Ai, ai, ai Não, 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 não Sobe, sobe, JP Sobe, sobe, sobe Vamos dar o fora daqui Eu acabei tropeçando sem querer Ah, pera Mas eu acho que eles não atacam Ah, eu acho que eles atacam sim Mcfly Por que que você me jogou aqui dentro? Tá, JP Eu vou pular e quero que você tire uma foto Tá, rapidinho, hein Tá bom, tá bom Pula e eu tiro uma foto Tá Tira, tira, tira Ai, tirei, tirei, tirei Vai, sai daí, sai daí, sai daí Rápido, rápido Vamos embora desse aquário de tubarões Porque é a coisa mais assustadora desse zoológico E aqui do lado tem uma jaula com vacas, cogumelos Elas são muito raras Olha aqui, olha aqui O que que é isso? Dá pra ver os tubarões aqui debaixo Ai, é bem mais seguro ver eles daqui debaixo Do que de lá de cima onde a gente subiu com a sua escada Sim, é bem mais legal e divertido Ai, sim, sim E essa outra jaula, o que será que tem aqui? Eu não tô vendo nada Eu também não Será que deve... Eu já sei o que tem aqui Deve ter camaleões Eles ficam camuflados na grama Só que eu não tô conseguindo enxergar eles Ah, na verdade tem uma jaguatirica também Jaguatirica? Ai, sim, eu vi ela por ali Ela também ficou meio escondida na grama Eu não consigo ver direito Só a cabecinha dela Ela tá andando, olha só Tem várias Ela tá lá atrás Sim, elas tão bem ali atrás Que bonitinhas E olha só aqui do lado Você não vai acreditar Tem raposas Eu adoro raposas Elas são tão bonitinhas e fofinhas Sim, dá vontade de levar uma pra casa Tem até um pato ali Tem pato, raposa Será que tem mais algum animal Dentro dessa jaula? Deixa eu ver Tem várias raposas Alguns patos E... Ah, eu acho que só tem eles aqui Talvez tem alguma cobra escondida lá dentro Você não acha? Ah, eu acho que sim Esse zoológico tem de tudo Ah, tem até... Eu não acredito Tem um pavão ali dentro Você tá vendo o pavão? Ele tá um pouco escondido Mas ele tá bem ali Eu vou até tirar uma foto Pavão, sorria! Eu não sei se ele sorriu Mas tudo bem Ai, JP Esse foi o melhor zoológico Que eu já fui na minha vida Ah, eu também gostei bastante Desse passeio Só que eu espero Que um dia Esses animais sejam livres E voltem pra natureza Porque, é sério Deve ser muito chato Ficar preso em uma jaula Né, galerinha? Mas se vocês gostaram Dessa aventura Clica no botão de gostei Tá bom? E eu acho que nunca mais Eu vou pro zoológico Com o McFly Porque ele é muito maluco Ele caiu dentro da jaula dos leões E eu entrei lá dentro também Pra tentar salvar ele, né? Clica no botão de gostei Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos E me sigam lá no Twitter E no Instagram Porque por lá eu tô sempre Conversando com vocês Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui!